Decore com Castelo Móveis e Decorações com a convidada, a arquiteta Mariana Albernaz. Mariana, você traz um projeto muito bacana, um apartamento que a gente vê aqui que você conseguiu mesclar estilo e integrar todos os ambientes. Bom, Lelinha, a intenção aqui inicial nesse projeto foi justamente trazer o clean pra dentro do apartamento. Ela já possuía um armário mais escuro e um painel também um pouco mais escuro e a gente quis clarear um pouco. Com isso, deixar o ambiente um pouco mais ampliado, que é uma dica pro pessoal de casa, trazer cores claras pra dentro do ambiente, pra deixar o ambiente integrado com uma sensação indo um pouco maior. Quer dizer que as cores claras, elas realmente, elas fazem com que o ambiente fique mais amplo? Sim, além do espelho, que é uma proposta interessante pra que quem tá em casa possa utilizar no ambiente, né, que ele amplia, as cores claras, elas conseguem deixar, além de um ambiente mais clean, contemporâneo, elas conseguem dar uma esticada, uma alongada no ambiente. E é super interessante utilizar, principalmente pra quem tem medo de utilizar cores. Você veja que você compôs bem, né, e é interessante, e bom, eu acho lindíssimo essa mescla do cinza e do rosê desse nude. Essas duas poltronas que você usou, é importante a gente frisar que todos os móveis são da Castelo Móveis e Decorações. Essa poltrona mesmo, eu já vi lá na loja, uma poltrona lindíssima. E o cinza, ele fica muito bacana com o rosê, com o nude, né? É, o cinza, ele casa muito bem com qualquer tonalidade, porque ele é uma cor neutra. Então a gente consegue brincar com trazer uma tonalidade de rosa, ali no living a gente trouxe um pouco de tonalidade de azul e verde, que são tonalidades mais escuras, que estão em alta, e a gente consegue utilizar e trazer um pouco mais de sofisticação pra dentro do espaço. E você veja, na sala de jantar, você já escolheu uma mesa branca. Muita gente às vezes fala, poxa vida, o móvel branco suja tanto. No entanto, aqui é um tipo de acabamento que muito pelo contrário, é muito fácil limpar. É, é muito fácil, porque primeiro tem um vidro superior, né, então fica tranquilo essa manutenção dessa mesa. A cliente sempre quis algo que fosse mais laqueado, então realmente a gente ter algo branco, né, uma tonalidade um pouco mais gelo, e que ela conseguisse uma boa manutenção, porque ela tem criança e ainda assim tudo permanece bem intacto por aqui. A gente vê intacto e lindo! E essa mescla que você fez com essas cadeiras, também castelo, móveis e decorações, mesa, cadeiras, ficou lindo! Você compôs o branco com esse tom de marfim, misturou uma madeira, como é que foi essa escolha? Desde o início, a gente sempre priorizou, tanto pelo fato de sofisticar e ao mesmo tempo utilizar tons claros, da gente brincar com o linho, né, tanto no sofá, que foi um linho um pouco mais acinzentado, quanto na cadeira, que seria algo um pouco mais no nude, pelo fato da proximidade com esse armário. Como ele é um armário um pouco mais amadeirado, puxando com o fundo mais avermelhado, a gente precisava brincar com uma tonalidade um pouco mais nude aqui. Agora, existe uma razão pela escolha da mesa redonda, ao invés de uma mesa quadrada, ou não? Como o ambiente aqui é integrado e ela já tem um sofá que é resistente, que ele ocupa bastante espaço, nossa intenção aqui foi trazer uma mesa redondada para que ela ganhasse espaço nesse entorno, até porque ela recebe muita gente. Então, nós temos ali no buffet um apoio com puffs, que ela conseguiria trazer para a mesa, ter um suporte em relação a isso. E atrás do sofá, a gente tem as duas poltronas justamente para que essa integração seja maior. Então, o intuito da mesa redonda é justamente a questão da integração, de todos os convidados estarem presentes e juntos num só ambiente. Eu adoro os puffs, eu acho eles tão democráticos, eu acho que eles, além de serem funcionais, eles servem para um monte de coisa e hoje eles vêm em formatos diferentes, decorativos, quer dizer, ali você usou um acinzentado assimétrico, ali você já usou um com cordas náuticas, também castelo, móveis e decorações, e ficou super bacana o conjunto como um todo e funcional. Muito funcional. O puff, ele é uma peça versátil, né? A gente consegue utilizar ele, que mesmo quando ele é estofado, a gente consegue colocar um livro por cima, uma bandeja por cima, e às vezes servir ali mais, num momento um pouco mais intimista da família, que está na sala e consegue tomar uma taça de vinho, no momento às vezes que seja do marido e da esposa. Então, o puff, ele se torna uma peça muito versátil. A gente sabendo utilizar as tonalidades, por isso a busca por uma ajuda profissional é muito importante, e transforma tudo bem harmônico. A palavra é transformação, é isso que a gente nota. E esses itens que você mencionou, eles são um excelente coringa nestes momentos? Uma dica é, sempre utilize no máximo três cores, quando for brincar com algum objeto de adorno. Ah, eu quero trazer alguma almofada diferente para dentro do meu living, do meu home. Ah, então aí, nesse caso a gente vai brincar, sempre pensando em textura, pensando em um pouco de simbologia, vamos dizer, para que você consiga fazer uma mescla interessante de almofadas e consiga deixar harmônico. Então, quer utilizar cores e não sabe como? Sempre priorize por utilizar em ambientes, em adornos menores. Olha só! Bom, essas almofadas que são lindas também, lá na Castelo Móveis tem cores. Agora você falou de cores, gente, como é difícil escolher cor, porque a gente chega lá na Castelo Móveis, tem muitas almofadas, tem muitas cores, e realmente, às vezes, é uma dificuldade a escolha. Então, aí foi uma boa dica. É sempre interessante a gente brincar com a questão dos tamanhos das almofadas. Eu gosto de utilizar aquelas almofadas um pouco maiores, mais robustas, ao fundo, e elas podem ser em um tom mais sóbrio, para que mais para frente você venha brincando com textura, venha brincando com estampa e, às vezes, finalizar com uma almofada um pouco mais retangular, com uma almofada um pouco mais lisa e mais retilínea, para trazer um pouquinho mais do minimalista para frente e o que for mais carregado que fique um pouquinho mais para trás. E para completar tudo isso, eu vi que você fez questão dos objetos decorativos, também Castelo Móveis e Decorações. O que você diria, Mariana? Eles são importantes? Fazem diferença na ambientação? Eles são importantíssimos, Lelinha. Por que eles são tão importantes? Eles fazem toda a finalização, toda a ambientação final, o que vai trazer uma característica de lar, uma característica de conforto em relação à vegetação, são os adornos. Numa mesa arredondada, e eu acho bastante interessante a gente frisar sobre isso, esses vasos da Castelo são peças que são muito, tanto versáteis pela tonalidade, mas assim, bem artesanais. Então, as pessoas estão buscando por isso em casa, elas querem peças mais minimalistas, mas, ao mesmo tempo, peças que sejam feitas e tenham algum sentido, né? Porque a gente quer isso, a gente quer a conexão humana, né? E é isso que a gente busca trazer em projeto e busca trazer na questão dos adornos, por isso a finalização é de grande importância. É isso mesmo, mais uma vez, obrigada, querida, pela sua presença aqui no nosso decore. E o nosso decore é isso, é levar tudo do universo da arquitetura e decoração para você. Os nossos agradecimentos à Castelo Móveis e Decorações, que traz não somente este projeto com a arquiteta Mariana, com todos esses móveis, mas traz para o nosso dia a dia, a loja com tudo isso e muito mais. Na Avenida Presidente, Castelo Branco, 1212. Não, 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 não Obrigado.